Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula que chega aqui ao nosso canal, aula dedicada a conteúdo da área da saúde. No caso, vamos iniciar a nossa aula, o nosso estudo sobre COVID. Este conteúdo será dividido em dois momentos. Nesse primeiro encontro, vamos abordar alguns tópicos importantes e relevantes, essenciais e indispensáveis se o teu objetivo é se classificar, se o teu objetivo é estar mais preparado que a tua concorrência. Então, neste primeiro momento, vamos estar falando e trazendo uma descrição geral da doença, falando também sobre o seu agente etiológico, o reservatório, modo de transmissão da COVID, período de incubação, transmissibilidade, suscetibilidade, manifestações clínicas, que é a simatologia, além de complicações da doença. Então, agradeço o teu carinho, a tua atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ajude o nosso trabalho a continuar crescendo aqui no YouTube. Então, vamos lá, sem mais recados, vamos direto ao nosso conteúdo. Então, conforme programado, vamos falar aqui da descrição da doença. Então, professor, o que é a COVID-19? É uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, doença potencialmente grave de elevada transmissibilidade e de distribuição global. Então, vamos lá, infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, doença potencialmente grave de transmissibilidade elevada e que está presente em todo o mundo. Distribuição global. Entendido? Vamos falar agora do agente etiológico responsável pela COVID-19. O SARS-CoV-2 é um beta-coronavírus descoberto em amostras de lavado bronco alveolar obtidas de pacientes com pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, em dezembro de 2019. Pertence à família Coronavirid e é o sétimo coronavírus conhecido a infectar seres humanos. Então, olha aí, muita informação importante e detalhada dentro do tópico agente etiológico. Lembrando que todas as informações aqui presentes foram retiradas do manual, que traz informações sobre a COVID, manual do Ministério da Saúde. Então, se esse item está no teu edital, essas informações aqui, até mesmo como a cidade onde os primeiros pacientes foram identificados, o nome da cidade de Wuhan pode também ser cobrado na tua prova, porque está no manual do Ministério da Saúde e é desses manuais que as bancas se alimentam, se utilizam para a construção de suas provas, para a elaboração de suas questões. Então, falamos da descrição da doença, do agente etiológico, agora a gente fala do reservatório. Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo o homem, camelos, gado, gatos e morcego. Então, não deixe-se enganar, a banca pode jogar lá na tua prova que o coronavírus está presente somente no homem. Mas não, em muitas e diferentes espécies de animais. E, como exemplo aqui, camelo, gado, engatos e morcegos. Raramente, ok? Raramente, o coronavírus de animais pode infectar pessoas e depois se espalhar entre seres humanos, como já ocorreu com o MERS-CoV e o SARS-CoV-2. Até o momento, não foi identificado o reservatório do SARS-CoV-2. Ok? Então, vamos lá. Raramente, o coronavírus dos animais infecta as pessoas. Ok? Raramente. Não deixe a banca colocar que é impossível, ou nunca, ou de maneira alguma, não. Raramente. Então, é possível, sim, haver essa transmissão dos animais para as pessoas do SARS-CoV-2. Vamos lá. Continuar a nossa caminhada falando agora dos modos de transmissão da COVID-19, do COVID-19. De acordo com as evidências mais atuais, o SARS-CoV-2, da mesma forma que outros vírus respiratórios, é transmitido principalmente por três modos. Contato, gotícula ou por partículas ou aerosóis. Vamos lá detalhar cada modo de transmissão. O primeiro é a transmissão por contato, que é a transmissão da infecção por meio do contato direto com uma pessoa infectada. Por exemplo, durante um aperto de mão, seguido do toque nos olhos, no nariz ou na boca, ou com objetos e superfícies contaminadas. E esses objetos e superfícies contaminadas com vírus, no caso com o SARS-CoV-2, são chamados de fomentis. Então, é o mesmo processo de transmissão de toda e qualquer doença causada por vírus respiratórios. Além da transmissão do contato, temos a transmissão por gotículas, que é a transmissão da infecção por meio da exposição a gotículas respiratórias expelidas contendo vírus por uma pessoa infectada quando ela tosse ou expirra, principalmente quando ela se encontra a menos de um metro de distância de outra. Então, vamos lá. Falamos aqui da transmissão por contato, que é o contato direto com uma pessoa infectada, ou com objetos e superfícies que contêm o vírus. A transmissão por gotícula, que ocorre quando a gente se expõe a gotículas que contêm o vírus, gotículas expelidas por uma pessoa infectada quando ela tosse ou expirra. Esse contato é por gotículas, ele é maior quando estamos a menos de um metro de distância da pessoa infectada. Temos também a transmissão por via aérea. É a transmissão da infecção por meio de gotículas respiratórias contendo vírus, composta por gotículas e partículas menores, que são aerosóis, que podem permanecer suspensas no ar por distâncias maiores que um metro e por períodos mais longos, geralmente horas. Então, dessa forma, a infecção ocorre por meio da exposição a fluidos respiratórios de três maneiras. A inalação de gotículas muito finas ou partículas de aerosol, deposição de gotículas respiratórias e partículas nas membranas mucosas da boca, no nariz ou nos olhos, seja por respingos diretos e sprays, e tocar diretamente nas membranas mucosas com as mãos sujas por fluidos respiratórios contendo vírus ou indiretamente por tocar superfícies. Professor, não sei se entendi muito bem. Esse parágrafo aqui, ele traz uma informação que muitas pessoas ignoraram e ignoram. Na prática, os olhos também são uma via de contaminação. O vírus, as gotículas contendo vírus, podem entrar na mucosa, não só da boca e do nariz, que é protegido pela máscara, mas também pelos olhos. Então, se a gente entender muito bem, não estamos totalmente protegidos usando somente a máscara, porque os olhos, a gente também pode se infectar com o SARS-CoV-2 através dos olhos. Por exemplo, alguma pessoa tossiu, você encostou em um objeto que contou o vírus, apertou a mão de alguém que estava com o vírus, ou a partícula que estava suspensa no ar, na sua mão, você encostou os olhos aqui, olha aí, o vírus entrou em contato com a mucosa dos teus olhos, está se expondo ao SARS-CoV-2. Ok? Vamos lá, informação superimportante, informação oficial do Ministério da Saúde. Ok? Então, se a banca jogar na tua prova, não ache que o item é errado, pode parecer confuso, pode, mas é bem simples, é bem direto e é tranquilo aí de ser entendido. A epidemiologia do SARS-CoV-2 indica que a maioria das infecções se espalha por contato próximo, esse contato que é menos de um metro, principalmente por meio de gotículas respiratórias. Não há evidência de transmissão eficiente para pessoas em distâncias maiores ou que entram em um espaço horas depois que uma pessoa infectada esteve lá. Não há evidências, mas como você viu, é sim uma forma possível de transmissão. A transmissão por via aérea do SARS-CoV-2 pode ocorrer em circunstâncias especiais quando uma pessoa infectada produz gotículas respiratórias por um período prolongado, mais de 15 minutos a várias horas em um espaço fechado. Por exemplo, dentro de um avião, dentro de uma sala, dentro de uma recepção, dentro de um quarto. Nessas situações, uma quantidade suficiente de vírus pode permanecer presente no espaço de forma a causar infecções em pessoas que estiverem a mais de um metro de distância ou que passem por aquele espaço logo após a saída da pessoa infectada. Essas circunstâncias incluem, vamos lá. Desculpem aí, como eu já tenho citado, nos últimos dias a minha garganta está bem fragilizada por conta da mudança de clima aqui na região Nordeste. Há dias com sol de rachar e dias chuvosos. O que está acontecendo neste momento é que a minha garganta fica bem fragilizada, principalmente porque utiliza bastante nessas gravações. Então vamos lá, recapitulando. Essas circunstâncias especiais incluem o que? Por exemplo, espaços fechados com ventilação ou tratamento de ar inadequado, dentro dos quais várias pessoas podem ter sido expostas a uma pessoa infectada ao mesmo tempo ou logo após a saída da pessoa infectada desse espaço, devido ao acúmulo de pequenas gotículas e partículas respiratórias que estão suspensas no ar. Outra situação é a exposição prolongada a partículas respiratórias, muitas vezes geradas por esforço respiratório, como gritar, cantar, fazer exercícios, que aumenta a concentração de gotículas respiratórias em suspensão. Por exemplo, em uma academia. A pessoa está lá, está cansada e as gotículas são expelidas pela boca. Alguns procedimentos médicos em vias aéreas podem produzir aerosóis que são capazes de permanecer suspensos no ar por períodos mais longos. Quando tais procedimentos são realizados em pessoas com COVID em unidades de saúde, esses aerosóis podem conter o vírus que poderão ser inalados por outras pessoas que não estejam utilizando o EPI, que é o equipamento de proteção individual, de maneira apropriada ou o apropriado para a situação que é diante de um vírus respiratório. Vamos lá, continua a nossa caminhada, muita informação. Eu sei que basicamente essas informações são uma revisão, que no dia da prova vem quase como um instinto, de tanto que a gente leu, viu nas redes sociais, viu na TV. Então essas informações devem sim ser bastante conhecidas por mim e por você. Então é um assunto que flui tranquilo, tá bom? Sem sustos. Agora sim, vamos falar de elementos mais técnicos, como o período de incubação. Ele é estimado entre 1 a 14 dias, com média de 5 a 6 dias. E se tem número, tem questão de prova, é um tópico que pode facilmente cair na tua prova. Pelo amor de Deus, não vamos esquecer aí desse tempo estimado. É entre 1 e 14 dias, com média de 5 a 6 dias. Período de transmissibilidade. O conhecimento sobre a transmissão da COVID está sendo atualizado continuamente. A transmissão da doença pode ocorrer diretamente pelo contato com pessoas infectadas ou indiretamente pelo contato com superfícies ou objetos utilizados também pela pessoa infectada, que são os fômedes, que a gente acabou de ler, acabou de ver. Evidências atuais sugerem que a maioria das transmissões ocorre de pessoas sintomáticas para outras. Também já é conhecido que muitos pacientes podem transmitir a doença durante o período de incubação, geralmente 48 horas antes do início dos sintomas. Essas pessoas estão infectadas e eliminando o vírus, mas ainda não desenvolveram sintomas. Estão aí na transmissão pré-sintomática. Então, o que é a transmissão pré-sintomática? Ele não tem sintomas, porém ele já está portando o vírus. E geralmente em 48 horas antes do início desses sintomas, ele já está infectando. Então, período de transmissibilidade é outro elemento que você também tem que ter aquele carinho, aquela atenção toda especial. Embora, como você esteja lendo aqui, essas informações sobre a transmissibilidade são atualizadas continuamente. Ok? Vamos lá. Suscetibilidade e imunidade. A suscetibilidade, quem é que pode pegar, professor? Qualquer pessoa. Ela é geral, por ser um novo vírus e de potencial pandêmico. Sobre a imunidade, ainda não se sabe por quanto tempo a infecção em humanos gerará imunidade contra novas infecções e se essa imunidade pode durar por toda a vida. Estudos demonstraram que de 90 a 99% dos indivíduos infectados desenvolveram anticorpos neutralizantes entre 2 e 4 semanas após a infecção. Indivíduos com infecção leve ou assintomática tendem a ter níveis mais baixos de anticorpos do que aqueles com doença grave e, em alguns casos, a diminuição dos níveis de anticorpos ocorre vários meses após a infecção. Evidências atuais também sugerem a possibilidade de reinfecção pelo SARS-CoV-2. As reinfecções são, entretanto, incomuns no período de 90 dias após a primeira infecção, após o primeiro contato com o vírus. A infecção pelo vírus forneceu de 80% a 90% de proteção contra a reinfecção pela COVID por até 7 meses. Então, suscetibilidade e imunidade, um outro item é cheio de números, cheio de valores, cheio de detalhes. E a minha dica de amigo, de professor, de colega de estudo é que você aperte pause nesse momento, releia esse slide no seu tempo, no seu ritmo, aí depois você volta, é rapidinho, é só para a gente caminhar com mais segurança, com mais atenção. Há tanta informação que chega aqui a cada aula que a gente abre no canal, é muita informação, é detalhe, e a prova está bem aí. Então, vamos lá, vamos se preparar da melhor maneira possível, se dedicar também e se entregar com seriedade ao nosso objetivo, que é se classificar. Agora, vamos falar das manifestações clínicas dos sintomas da COVID-19. A infecção pelo SARS-CoV-2 pode variar de casos assintomáticos e manifestações clínicas leves até quadros moderados, graves e críticos, sendo necessária atenção especial aos sinais e sintomas que indicam piora do quadro clínico que exijam a hospitalização do paciente. Então, vamos lá. Então, você pode sim pegar a COVID e não sentir sintoma algum, ou sentir sintomas leves, moderados, como também sintomas em uma situação grave, em uma situação crítica. De modo geral, os casos podem ser classificados em caso assintomático, que é caracterizado por teste laboratorial positivo para a COVID e ausência de sintomas. Você vai lá, procedimento, está sentindo absolutamente nenhum sintoma relacionado à COVID, e como rotina, faz o teste rápido ali, deu positivo, você é um caso assintomático. Ou quando diversas pessoas da sua família deram positivo, você vai lá só para tirar dúvida e também está positivo, está com COVID, mas não está sentindo nada. Olha aí, caso assintomático. Temos também um caso leve, que era caracterizado a partir da presença de sintomas não específicos, como tosse, dor de garganta ou coriza, seguido ou não de asnomia, que é a perda de olfato, ageusia, que é a perda do paladar, diarreia, dor abdominal, febre, calafrios, mialgia, fadiga ou cefaleia. Então, que muitas vezes você pode não ligar especificamente à COVID. Quando eu tive a COVID, em três oportunidades, se assim eu posso dizer, foi um caso leve. Eu senti basicamente tosse, e foi nem dor de garganta, foi coceira realmente na garganta. Quando vinha coceir na garganta, eu já dizia, poxa, agora é a COVID. Teve também uma leve perda de olfato e, consequentemente, leve perda também de paladar. É importante estar atento a esse termo técnico, a anosmia e ageusia, que podem aparecer na prova e que podem se assustar e dizer que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Então, vamos lá. Caso assintomático, caso leve, temos o caso moderado. Os sintomas mais frequentes podem incluir até sinais leves da doença, como tosse persistente e febre persistente todos os dias, até mesmo sinais de piora progressiva de outros sintomas relacionados à COVID, como adinamia, que é fraqueza, prostração, hiporexia, que é falta de apetite, além de diarreia. Além também da presença de pneumonia sem sinais ou sintomas de gravidade. Então, aqui é o caso moderado. Temos também o caso grave. considera-se a síndrome respiratória aguda grave, é uma síndrome gripal, que apresente dispneia, ou desconforto respiratório, ou pressão persistente no tórax, e saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente, ou coloração azulada de lábios ou rosto. Aqui estamos diante de um caso grave. Na época, no auge da pandemia, eu comprei o meu oxímetro Xing Ling, na Shopee, por R$15,00. Ele estava funcionando até hoje. Eu verificava constantemente a minha saturação e a saturação também da minha família. Então, abaixo de 95%, aí você já tem que estar totalmente atento, porque você pode estar diante de um caso de insuficiência respiratória. E temos também um caso crítico. As principais manifestações são sepsis, choque séptico, síndrome do desconforto respiratório agudo, insuficiência respiratória grave, disfunção de múltiplos órgãos, pneumonia grave, necessidade de suporte respiratório e internação em unidades de terapia intensiva. Estamos aqui falando do caso crítico. E para finalizar a nossa aula, vamos falar aqui das complicações da Covid. Lembrando que na aula 2 a gente continua o nosso estudo, para você dizer poxa, professor, faltou este item, aquele outro item. Não é que faltou. Vai vir. Vai vir mais informação aí na aula 2. A gente está falando de Covid. É muita informação chegando aí diariamente, praticamente. Muito dado sendo atualizado. Vamos lá. Embora a maioria das pessoas com Covid desenvolva sintomas leves, 40% dessas pessoas e 40% desenvolvem sintomas moderados, aproximadamente 15% podem desenvolver sintomas graves que requerem suporte de oxigênio. e cerca de 5% dessas pessoas podem apresentar a forma crítica da doença, com complicações como falência respiratória, sepse e choque séptico, tromboembolismo ou falência múltipla dos órgãos, incluindo lesão hepática ou cardíaca aguda. e essas pessoas, esses 5% requerem cuidados interseiros. A Covid-19 pode estar frequentemente associada a manifestações mentais e neurológicas, incluindo delírio, agitação, AVC, meningoencefalite, olfato ou paladar prejudicados, ansiedade, depressão, além de distúrbios de sono. Em muitos casos, manifestações neurológicas foram relatadas mesmo em pacientes que não apresentavam nenhum sintoma respiratório. As manifestações são geralmente mais leves na população pediátrica do que em adultos, visto que a maioria das crianças que desenvolveram a síndrome respiratória aguda grave necessitaram de suporte ventilatório. A maioria dessas crianças só precisaram desse suporte porque apresentavam alguma comorbidade. Então, essa comorbidade é que estava associada à gravidade da doença e não à idade da criança. Então, espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo. Logo, logo, a gente dá continuidade a esse conteúdo. Aquele abraço. Valeu! Tchau! Tchau!